Olá, seja bem-vindo. É com grande alegria que apresentamos mais um Giro Cultural Poetizamos, hoje destacando o Dia do Palhaço. No sábado 26 de março, a Praça Jairiane, Praça do Palhaço Piolim, recebeu diversas atividades gratuitas em comemoração ao Dia do Circo, data alusiva ao nascimento de Abelardo Pinto, o Palhaço Piolim. A homenagem realizada pela Fundação Instituto do Livro, Academia de Letras e Artes, Academia de Letras, Casa do Poeta e do Escritor, União dos Escritores Independentes, Ateliê Miguel Ângelo, Grupo de Médicos Escritores e Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, contou com a distribuição de poemas na bandeja e varal de poemas, projetos da União dos Escritores, também apresentações musicais e declamações. Apesar do sol intenso, os presentes proporcionaram momentos de júbilo em justa homenagem ao palhaço Piolim e a escritora Jair Yanni. O Dia do Circo é uma data comemorativa nacional que celebra e homenageia o circo, esse importante lugar de cultura e lazer. A arte circense é bastante tradicional e se estabeleceu em nosso país em meados do século XIX. A origem do palhaço se confunde com a história do circo, ninguém sabe exatamente quando surgiu o primeiro personagem. Pesquisadores apontam que a origem foi na Idade Média, com os chamados bobos da corte que alegravam ao rei e sua corte. No entanto, o palhaço como estamos acostumados surgiu em 1758, na Inglaterra, por meio de Philip Astley, um oficial da cavalaria. Ele realizava apresentações com homens em pé no dorso com cavalo. Em seus espetáculos, em locais fechados, ele incluiu palhaços e equilibristas. Depois de fazer uma apresentação ao rei da França, ele abriu uma filial em Paris. Após isso, a ideia conquistou países como a Suécia, Espanha, Alemanha e Rússia. Já nas Américas, a entrada do circo e dos palhaços começaram nos Estados Unidos, com espetáculos em diversas cidades. Nascido em Ribeirão Preto em 27 de março de 1887, o palhaço Piolin fez muito sucesso na primeira metade do século XX. Sobretudo durante a década de 1920, e ficou reconhecido como um dos grandes palhaços que já atuaram nos circos brasileiros. Em sua memória foi erguida uma praça com lindos painéis e anualmente as entidades literárias e culturais de Ribeirão Preto se reúnem para celebrar a memória de Piolin, o dia do circo. As imagens deste vídeo são dos participantes do evento e dos amigos da fotografia. Se você gostou pedimos que curta, compartilhe e divulgue nosso trabalho. Até o próximo Giro Cultural Poetizando!